Fala galera, beleza? Meu nome é Sidoni, sou estudante do quarto ano de Direito e do primeiro ano de História e hoje, nesse vídeo, falarei um pouco a respeito da história das Constituições Brasileiras. Aqui no nosso país já tivemos sete Constituições e eu farei um breve resumo a respeito delas, passando um pouco por cada contexto histórico, a respeito de cada uma, até chegarmos na atual Constituição que, alguns anos atrás, no ano de 2018, completou 30 anos. É importante ressaltar que cada Constituição estava passando por um momento histórico, então devemos entender o momento, o contexto histórico que vivíamos para que possamos entender por quem ela foi feita, para quem ela foi feita e por quais grupos de interesse estavam por trás da elaboração desse texto constitucional, certo? Lembrando, um importante detalhe da gente entender é que temos dois tipos de Constituição, as Constituições outorgadas, que são aquelas autoritárias, impostas, e temos as Constituições promulgadas, que são aquelas que passam por todo um processo constitucional, uma Assembleia Constituinte, com uma maior participação popular, através dos nossos representantes, deputados, senadores, então é um tipo de Constituição mais democrática, né? Pois temos maior participação popular, mesmo que essa participação seja contestada por muitos, dizendo que a nossa representação não é tão direta assim e tal. Bom, pessoal, vamos começar então a falar das Constituições brasileiras, e para falarmos a respeito da Primeira Constituição é importante nos situarmos no contexto histórico em que vivíamos. Em 1822 tivemos a Proclamação da Independência, né? Então a gente precisava de uma lei que regesse nosso país, e para tanto, Dom Pedro I outorgou a Primeira Constituição Brasileira em 1824. É importante ressaltar que o termo outorgou, então, não foi uma Constituição democrática com participação popular, né? Foi uma Constituição autoritária, imposta e de acordo com os interesses do rei. Uma Constituição que pregava a centralização do poder, existência de quatro poderes, ainda não tínhamos a ideia de tripartição de poderes. Naquela época tínhamos quatro poderes, né? Era o poder legislativo, com deputados que podiam ser indicados pelo rei. Tínhamos o poder judiciário, com juízes indicados por Dom Pedro também. E tínhamos o poder executivo nas mãos do rei, e além desses, tínhamos também o poder moderador. Poder esse que estava situado acima dos outros poderes, e que poderia ser acionado a qualquer momento pelo rei, para que trabalhasse sozinho e desempenhasse as funções que precisasse para que a ordem fosse retomada. Então, visualizamos nessa parte de quatro poderes, com a existência do poder moderador, como o poder estava centralizado, como tínhamos uma questão muito autoritária, né? Quaisquer projetos que fossem contra a ideia do rei, ou que fossem retirar poderes do rei, eram barrados pelo mesmo. Não tínhamos uma questão de discussão. Tínhamos também a situação de que teríamos uma monarquia hereditária, portanto, não teríamos eleições para a escolha do nosso presidente. Não tínhamos nada disso ainda. Tínhamos uma situação em que, se o rei chegasse a morrer, o seu filho, os seus sucessores, seriam os que entrariam no poder, para manter a família real sempre nos cargos mais altos, né? Ali no poder executivo. Bom, pessoal, temos mais algumas características a respeito dessa Constituição que são bem interessantes. Naquela época, igreja e Estado viviam lado a lado, com uma relação muito íntima. Então, vivíamos o que podemos chamar de padroado. Situação em que a igreja e o Estado caminham lado a lado, sendo que a igreja sempre subordinada ao Estado. Pois, como vimos, através do poder moderador, da centralização do poder, tudo estava submetido àquilo que o rei desejasse. Certo? Então, tínhamos o que chamávamos de padroado. Tínhamos a questão do voto censitário. Ou seja, o voto censitário é aquele que é restrito a algo. Ele sempre vai impor alguns requisitos para que possa ser exercido. E na questão desse voto censitário que tínhamos nessa Constituição, era a respeito da renda. Ou seja, somente pessoas com determinada renda, determinado patrimônio, poderiam exercer o direito ao voto. Além disso, temos uma curiosidade importante a respeito dessa Constituição. Foi a que mais durou até hoje na história do Brasil. Ela foi de 1824, quando foi otorgada, até 1891, quando tivemos a promulgação da nossa segunda Constituição. Bom, pessoal, falemos, então, a partir desse momento, da nossa segunda Constituição. Tal Constituição foi promulgada no ano de 1891, pelo então presidente Marechal Deodoro da Fonseca. Lembrando que essa Constituição foi promulgada, né? Uma Constituição, então, portanto, mais democrática, com maior participação popular, maior visibilidade dos interesses da população. Com essa Constituição, tivemos, então, a alteração do nome de nosso país para a República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Vamos focar, então, nesse momento, no termo federativa. Federativa nos remete ao modelo federativo de Estado. O que é um modelo federativo? Tal modelo pressupõe a existência de um ente federal, de províncias, que eram chamadas naquela época de províncias, e hoje são os atuais estados, e, além disso, dos municípios, certo? Esse é o modelo federativo. Ademais, temos também a extinção do padroado, aquela relação que anteriormente eu disse, uma relação íntima entre Estado e Igreja. A partir desse momento, ocorreu a extinção, a separação entre Estado e Igreja. O Estado passou a ser laico, a diferença entre Estado laico e Estado ateu é bom ser ressaltada, né? Sendo que o Estado laico, ele respeita toda e qualquer manifestação religiosa, enquanto o Estado ateu não pode adotar uma doutrina religiosa ou algo do tipo, certo? É importante fazermos essa diferenciação. Com a extinção do padroado, tivemos a criação do Instituto do Casamento Civil. Tal instituto veio para satisfazer aqueles que não gostariam de se casar perante os dogmas da Igreja. Nessa segunda Constituição, tivemos a implementação do voto aberto. Lembrando que na Constituição anterior, tínhamos o Instituto do Voto Sensitário, restringido apenas a pessoas com determinada renda. Nessa segunda Constituição, o voto era aberto para homens maiores de 21 anos e alfabetizados. O problema dele ser voto aberto, voltando a nos contextualizar em que momento histórico vivíamos, era de que a maior parte da população brasileira vivia na zona rural. Portanto, esse voto aberto fazia com que os latifundiários, grandes proprietários de terra, conseguissem visualizar em quem seus empregados estariam votando. Bom, pessoal, vamos falar então agora da nossa terceira Constituição. Tal Constituição veio após a Revolução Constitucionalista de 1932 e foi promulgada por Getúlio Vargas em 1934. Certo? Ela foi a terceira Constituição do Brasil e foi promulgada. Portanto, visualizamos ela um caráter mais democrático, com maior participação popular, igualmente na anterior. Ela instituía, como principais características que podemos citar, o voto secreto, muito importante, importantíssima conquista, né? O voto secreto acabou com aquele controle dos latifundiários, dos grandes proprietários de terra que tínhamos no café com leite, né? Que tínhamos até a Constituição anterior. E o voto universal. A partir desse momento, o voto foi conquistado pelas mulheres. O movimento sufragista conseguiu esse grande feito, né? Na Revolução Constitucionalista e a instituição oficial na Constituição de 1934 no governo de Getúlio Vargas. Bom, pessoal, vamos lá. Nossa quarta Constituição do Brasil. Essa Constituição, ela veio três anos após a promulgação da Constituição de 1934, né? No governo de Getúlio Vargas. E veio no chamado Estado Novo a implantação da ditadura pelo Getúlio Vargas e ela foi outorgada, importante, ela foi imposta, era uma Constituição autoritária em 1937 pelo próprio Getúlio Vargas. Certo? Essa Constituição, ela ficou conhecida também como a Polaca. Por quê? Pois ela tinha influências de regimes fascistas, principalmente do regime fascista polonês, né? Por isso a Polaca. Todo o poder estava centralizado nas mãos de Getúlio. Como podemos visualizar, pois ela foi outorgada, centralização de poder, todas as características de um governo autoritário, né? Ela tirou o voto secreto, tirou o voto das mulheres que acabavam de ter sido conquistadas em 1934, né? Pela promulgação da Constituição anterior. Mas certamente podemos visualizar que quando Getúlio promulgou aquela de 1934, ele possivelmente já deveria estar planejando a implantação dessa nova Constituição através da outorga, né? Ó, vamos falar então agora da nossa quinta Constituição do Brasil. Tal Constituição foi promulgada também em 1946 no governo de Eurico Gaspar Dutta. Contexto histórico que estávamos vivendo. No final da Segunda Guerra, em 1945, os países vencedores lutando para que regimes fascistas, regimes autoritários, não tivessem outra chance de voltar ao poder. Portanto, essa Constituição ficou também conhecida como democrática e liberal. ela voltou a ser muito parecida com aquela primeira do Getúlio, de 1934, que concedia o voto para as mulheres, o voto secreto, uma maior participação popular, tanto é que ela foi promulgada, né? Ela já foi feita na República Populista. Então, ela veio para ser uma Constituição muito parecida com aquela primeira do Getúlio Vargas, de 1934. Ela veio, em 1946, portanto, para ajudar no combate a regimes fascistas, regimes autoritários, totalitários. Portanto, ela foi conhecida pelo principal termo Constituição Democrática e Liberal. Essa foi a nossa quinta Constituição. Falarei agora um pouco, então, a respeito da nossa sexta Constituição, a que estava em vigor antes da nossa atual. Tal Constituição foi outorgada, outorgada, portanto, uma Constituição autoritária, imposta, sem participação popular, em 1967, durante o regime militar. Foi outorgada no governo de Castelo Branco. Tal Constituição, pessoal, veio para tornar válidos todos os atos institucionais que tivemos durante nosso regime militar. Lembrando que, ao todo, tivemos 17. Durante o governo de Castelo Branco, tivemos 4. Certo? Mas, afinal, o que são esses atos institucionais? O ato institucional foi um instituto criado através do qual o que o presidente dissesse tinha força de lei e deveria ser seguido. Basicamente isso. Certo? Como, por exemplo, o ato institucional número 2, ele criou o bipartidarismo, em que tínhamos no Brasil somente dois partidos, Arena e MDB. O ato institucional número 3 veio para criar o Instituto dos Interventores, em que cada capital brasileira teríamos um interventor atuando. E o ato institucional número 4, no governo de Castelo Branco, serviu para criar a Constituição Brasileira de 1967. Então, ela foi criada a partir de um ato institucional. Certo? Esse ato, ele veio para criar a Constituição e a Constituição tornaria válidos todos os atos institucionais que ocorreram durante o regime militar. Foi uma Constituição, como eu disse, outorgada, portanto, autoritária, com menos participação popular, menos representatividade do povo. Então, pessoal, o que temos de importante para dizer sobre essa Constituição de 1967, que aconteceu praticamente no dia de ontem, né? Alguns anos atrás. E foi uma Constituição outorgada, uma Constituição imposta, autoritária. Não faz muito tempo. Foi alguns anos atrás. Tenho certeza que alguns de nossos avós, pais, ou mesmo alguns de nós presenciaram essa Constituição. Uma Constituição autoritária em que a população brasileira, o povo, não tinha participação, não tinha representatividade na sua elaboração. Certo? Então, essa foi a nossa sexta Constituição. A penúltima. Depois dessa, tivemos a que está em vigor até hoje. Certo? Por fim, vamos falar, então, a respeito da nossa atual Constituição. Constituição esta, que em 2018 completou 30 anos, que é mais conhecida como a Constituição Cidadã. Foi promulgada em 1988 por Ulisses Guimarães. Essa Constituição da Nova República veio para representar as minorias, as camadas populares, uma maior representatividade do povo, da população brasileira. A sua elaboração contou com a participação de milhares de pessoas. ela é a maior Constituição da história do Brasil. Por quê? Porque ela permite ao legislador emendar, tirar dispositivos legais que se encontrem obsoletos. Através das PECs, ela pode ser emendada. Podemos ter novos direitos implementados nela. Por isso, ela é a maior. É a que está em vigor até hoje. Ela veio para permitir o voto facultativo dos 16 aos 18 anos, o voto facultativo para os analfabetos, dentre outros direitos, essa Constituição trouxe. Pois aquela Constituição de 1967, outorgada, como eu disse, o próprio termo outorgada já traz consigo a ideia de imposição, de autoritarismo, de não participação popular. Já essa Constituição, ela trouxe consigo uma maior participação popular, uma maior representatividade do povo, das minorias, do povo brasileiro como um todo, né? Só do fato dela ter sido promulgada, já temos essa ideia intrínseca nela. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês a respeito das nossas Constituições é isso. Espero que tenha sido um vídeo interessante, que tenha esclarecido algumas dúvidas e ajudado no crescimento e no conhecimento de vocês a respeito das nossas Constituições brasileiras. Tema importante este, visto que se trata da lei máxima que rege nossas vidas e até mais.